Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, olha isso gente, ah, cês tão de sacanagem comigo, a imprensa, a imprensa brasileira é uma comédia cara, é por isso que os caras as vezes não gostam do Youtube, porque dentro do Youtube você consegue opiniões mais sinceras e mais transparentes, mais verdadeiras, mais equilibradas do que com algum jornalismo aí, sensacionalista, o cara fez um jogo mano, mano o cara fez um jogo com o São Paulo, os caras ganharam de 2x0 do Barcelona de Guayaquil, e tão agindo como se tivesse ganhado assim né, o título, meu querido, toda troca de técnico galera, gera um nível anímico nos jogadores para o próximo jogo, toda troca de técnico acontece isso, isso é um mecanismo natural, trocou de técnico, foi lá e ganhou, é igual o Corinthians, o Corinthians foi lá e trouxe o português lá, nossa, aí já foi né, que fase que tá o Corinthians, toco o Ino Cascão, agora ó, só ladeira abaixo, só ladeira abaixo, e sejam bem vindos, sextou, mais um vídeo aqui hoje, Mercúrio Retrógrado acabou, eu não acredito nessa parada não mano, mas olha só, vou falar pra você, foi uma semana tão chata, mas tão chata, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viver o dia a dia, então pra mim não importa se é segunda, se é terça-feira, se é quarta-feira, eu gosto de celebrar, se você chegar e falar assim, cara, vamos numa churrascaria na segunda-feira pra comemorar, vamos comemorar, vamos comemorar a vida, vamos comemorar por mais um dia, vamos comemorar né, por estarmos aí com saúde pra mais uma batalha, eu sou esse tipo de pessoa, mas olha, eu vou falar pra vocês, essa foi uma das poucas vezes aí dos últimos anos né, desde que eu mudei um pouco o meu jeito de ser, minha forma de pensar, em relação aos aspectos da nossa vida, que eu realmente fiquei ansioso pra que a sexta-feira chegasse, né, fiquei ansioso mano, porque olha, ô semaninha brava tá bom, mas vamos lá, vamos lá tomar um banho de sal grosso, sejam muito bem vindos, mais um vídeo começando, não deixe também de apoiar, ó, os nossos amigos da A2C Promotora, A2C Promotora, uma empresa de serviços financeiros voltado com um bom atendimento pra você, tem atendido a nossa comunidade de uma maneira magnífica, tenho recebido ali um feedback sensacional do atendimento deles, e além disso eles tem produtos voltados ali de acordo com a sua realidade, você é uma pessoa que busca antecipar o seu fundo de garantia, eles fazem isso pra você, sem depender do governo, pode ser de feriado, de fim de semana, você vai receber via PIX, não tem burocracia, então ó, só clicar no link aí, chamar o Fábio ou alguém da equipe dele, fala que você veio pelo Pina Purco, eu tenho certeza que eles vão dar o melhor atendimento pra você, agora se você de repente recebe algum auxílio do governo, alguma bolsa do governo, saiba que você tem taxas de empréstimos consignados especiais e com descontos pra você, e tudo isso com a A2C Promotora, que é representante direta dos bancos, então entre em contato lá com os caras e saiba mais detalhes, que eu tenho certeza que se você tiver precisando de uma grana emprestada, se você tiver ali uma conta pra pagar, se você tiver algum projeto de vida pessoal, eles vão ajudar você da melhor maneira possível, beleza? A2C Promotora Pessoal, tamo junto! Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa, esse negócio de CPI de futebol já virou uma grande palhaçada, né? Já virou uma grande palhaçada, porque é o seguinte, um senador protocolou um pedido pra ouvir o árbitro e a equipe do VAR, olha isso, mano, do jogo de Botafogo e Palmeiras de 2023, aquele jogo mesmo, aquele jogo mesmo que o Palmeiras fez a virada sobre o Botafogo, o John Textor deu o xilique dele no meio do campo ali, próximo ali das áreas do campo, inclusive pode ser suspenso do futebol ainda hoje, ainda hoje pode sair a suspensão do John Textor, e mesmo assim, os nossos políticos, os nossos políticos, né? Que tão lá pra representar, estavam lá pra representar, era pra representar a gente, eles protocolaram um pedido, um pedido ali para que seja ouvido na CPI de manipulação de jogos e apostas, o árbitro e a equipe do VAR, tudo isso sabe por quê? Vamos lá, sabe por quê? Por causa desse lance aqui, ó, eu vou mostrar a foto pra vocês, observa o lance, olha onde tá a bola, olha aonde tá a perna do Adrielson, Adrielson esse, né? Do Botafogo, olha aonde tá o jogador do Palmeiras, agora coloca isso aqui em movimento, coloca isso aqui numa chegada com intensidade, você acha que isso aqui não é pra expulsão? Em nenhum momento o cara vai na bola, mano, aí eu pergunto pra você, eu até sou a favor de você investigar, a partir do momento que tem uma acusação, você tem que esclarecer, mas isso daqui já é uma palhaçada, isso daqui, mano, já é uma patifaria dos bastidores do futebol brasileiro, e agora tá acontecendo todo o embrólio lá contra o Rafael Claus, né? Que vai apitar o clássico carioca no final de semana, o John Textor já começou a fazer o choro dele, e aí a CBF tinha ameaçado tirar o Rafael Claus do jogo, só que decidiu manter, disse que não vai acatar nada, que nenhum tipo de pressão do Textor, né? Do Botafogo nem nada, o Rafael Claus continua escalado, e agora a associação de arbitragem, eles estão até com medo, porque qualquer erro que o Rafael Claus puder vir a ter nesse jogo, já vão falar que ele tá favorecendo o X, que ele tá favorecendo o Y, que ele é isso, que ele é aquilo, então realmente agora existe uma exposição do árbitro, e o Textor acabou movimentando e colocando uma panela de pressão em cima ali da arbitragem brasileira, e pra aqueles que falam que o Abel pressiona o técnico, que o Palmeiras pressiona o técnico, que a Leila vai no bastidor com a CBF, fique sabendo então que agora é a vez do Textor, tá? É a vez do Textor. Agora, resta saber, o Botafogo vai ganhar ou não vai ganhar? Porque esse jogo aqui, ó, essa virada aqui, mano, eu não preciso nem dizer nada pra vocês, já falamos várias e várias vezes aqui no canal, a grande palhaçada que foi esse jogo, foi uma palhaçada esse jogo, foi uma palhaçada o choro do John Textor, foi uma palhaçada ele não admitir que o Botafogo perdeu por um baixo desempenho, um péssimo desempenho, que se foi provado ao longo de toda a temporada, e até agora os caras não conseguiram recuperar. Agora, sinceramente, gente, sinceramente, você acha que esse lance aqui tem alguma coisa manipulada? Você acha que esse lance aqui tem alguma coisa manipulada? Olha isso, olha isso, olha a altura da perna do jogador. Palhaçada, meu. Palhaçada, gente. Palhaçada. O nosso futebol tá virando um circo, o nosso futebol tá virando uma patifaria com essas pressões aí de bastidor, entendeu? Pressão de bastidor desnecessária, isso aqui é desnecessário. Você pode investigar, claro, monta CPI, investiga manipulação. E agora eu quero perguntar outra coisa que eu fiz ontem. E o equipamento de inteligência artificial do John Textor? Ninguém vai olhar, não? Ah, isso ninguém olha, né? Isso ninguém olha. Lamentável. A gente tava falando aí, ó, do jogo do Flamengo e Botafogo. E é o seguinte, o Flamengo parece que tá querendo virar a seleção do Uruguai mesmo, né? Isso porque o Matias Torres, jornalista Matias Torres, ele revelou que o Flamengo estaria interessado em um atacante de 20 anos uruguaio. Campeão pela Copa do Mundo, né? Campeão com o Uruguai pela Copa do Mundo Sub-20. Um jogador, inclusive, muito dinâmico, com ótimos retrospectos. Ele joga hoje no Liverpool do Uruguai, chama Luciano Rodrigues. Eu, sinceramente, pessoal, não conheço esse jogador, certo? Ele tem bons retrospectos porque eu fui lá, dei uma olhadinha nos antecedentes, né? Puxei a capivara do jogador e, realmente, ele tem um bom retrospecto. É um jogador dinâmico, um jogador veloz, rápido, um atacante que trabalha, inclusive, em várias posições. Então, o Flamengo estaria de olho nesse jogador. De qualquer forma, essa negociação é uma negociação que só iria acabar acontecendo a partir do meio do ano. A janela, ela só vai abrir no meio do ano. Então, eu acredito que essa opção de um jogador veloz, dinâmico, jovem, seja uma opção, realmente, que talvez venha bem a calhar para o time do Flamengo. E para a situação, hoje, que o setor ofensivo do Flamengo vive, que é um bom setor ofensivo, tem jogadores excelentes, mas parece que falta um pouco de dinâmica ali. Sabe? Falta um pouco ali de jogadores que trabalhem também de maneira mais central e também diagonal em um movimento facão. Então, acredito que talvez esse seja o interesse do Flamengo em um jogador como esse. Dinâmico, rápido, jovem e que tenha aí um bom retrospecto. Beleza? É mais um uruguaio, né? Se realmente se confirmar isso, é mais um uruguaio. E o seguinte, ó, matéria aqui da TNT. É, meus queridos. Vou falar o seguinte, ó, imposto de renda tá chegando. Você sabe que o imposto de renda tá chegando. E para você que gosta de fazer fezinha nas bets, saiba que o dinheirinho que você ganhou na sua fezinha, você vai ter que declarar, né, irmão? É, tem, tem uma galera que já falou assim, não ganhei nada não, tá de boa. Dinheiro tá lá, ó, dentro da plataforma. Nem tirei da minha conta de lá. E para você que apostou na derrota do Corinthians, você vai ter que declarar como renda fixa, tá? Porque o Corinthians perde tanto que a contabilidade tem que ser diferente. Vou falar, vou falar para vocês. É, mano, a TNT soltou o balancete financeiro do Corinthians e a dívida do Corinthians é de 2 bilhões de reais. O Corinthians teve uma arrecadação de 1 bilhão. Uma arrecadação boa. É uma arrecadação boa, cara. Para um time aí que não, no último ano não disputou nenhuma final, não chegou a jogos decisivos, não teve um teor competitivo para encher estádio e mesmo assim encheu o estádio, mostrando que realmente a torcida, ela é uma torcida fiel à equipe, é uma torcida que conduz, que motiva, que apoia. Mesmo assim, ele faturou 1 bilhão de reais. Muito bom. É um valor ótimo de 1 bilhão. Só que, em relação à sua dívida, que é de 2, é um valor realmente muito baixo. Em relação ao ano anterior, essa dívida já subiu. Essa dívida já subiu. Isso porque o projeto de quitar o estádio pela caixa não funcionou. Então o Corinthians teve que ir lá também e colocar dentro do balancete os custos com a Neoquímica Arena. Além disso, teve outros custos que o Corinthians teve. E a situação realmente nesse início de 2024 do Corinthians, além de não ser boa em campo, porque já começou também, o seu desempenho esportivo começou a cair, também não é boa nos bastidores, dentro das políticas mesmo, dos aliados ali dentro que estão se divergindo de ideias e também não é boa no sentido de pagar os seus fornecedores. Até porque o Corinthians hoje está com dívidas, o Corinthians hoje tem que pagar valores de patrocinador por causa de multa, de rescisão de contrato, teve algumas manobras para conseguir captar mais dinheiro que o Augusto Melo fez, só que isso acabou gerando também alguns ônus em relações contratuais. Isso, querendo ou não, vai ter que sair do caixa de imediato, diferente do dinheiro do aporte do patrocínio, que ele é mês a mês, entendeu? Mês a mês, ano a ano. Então assim, é aquele negócio, cara. Para o fluxo de caixa, isso gera realmente uma queda, um déficit. E o que eu falo sobre isso? A farra não acabou. Pelo visto, mais uma vez ela mostra que apenas começou. Coloca nas opiniões aí, galera. O que vocês acham a respeito de tudo isso? Beleza? Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.